O amor está no ar nesse mês de junho aqui no Magazine Feirão Goiano. Espera por você na Avenida Brasil entre T9 e T10. Então se você quer presentear com um grande desconto, vem aqui para o Magazine Feirão Goiano que aqui você vai encontrar aquela modinha que acabou de chegar. Confecções masculinas, femininas, adulto e infantil você encontra aqui no Feirão Goiano. Agora eu quero falar com você que quer arrasar naquele presente especial para sua namorada, sua esposa, que também é sua eterna namorada. Você vai comprar aqui no Magazine Feirão Goiano no cartão, em três vezes no cartão com 10% de desconto. Isso mesmo, três vezes nos cartões e ainda você tem 10% de desconto aqui no Magazine Feirão Goiano que também aguarda por você aos domingos. Isso mesmo, Magazine Feirão Goiano aberto aos domingos das 8 da manhã ao meio-dia com a equipe preparada e qualificada aguardando por você aqui na Avenida Brasil entre T9 e T10. Então você está esperando o quê? Quer agradar a sua mulher, a sua namorada ou então quer conquistar aquele amor? Que tal presentear com os presentes aqui no Magazine Feirão Goiano? E é claro, tem toda a loja também esperando por você. Confecções masculinas, femininas, cama, mesa e banho, brinquedos, calçados e confecções você encontra aqui no Magazine Feirão Goiano que é a sua loja em confecções aqui em Giparaná.